É o Jonathan Slip, mais um rich No baile de favela, a tiu, a tiu cabrotou Com essa amiga perversa no Mega Embrazo Se envolveu com os maloc de SC e com a rapa LV de Sol Não se assusta, só mexe o bom bom Hoje tem bailão, eu já convoquei, afoguenta vai encostar Só colocadão, hoje nós capota o bonde das perversas De Juju na rave, atiça as baby e o clima esquenta Donatas Felipe e Dog Beach, elas não aguentam No baile de favela, a tchuca brotou Com essa amiga perversa, no mega embrasou Se envolveu com os baló de SC E com a rapa, ela infetissou Sem topos maloca de SC E com a rapa, ela infetissou Hoje tem bailão, hoje a convoquei, a foguenta vai encostar Só colocadão, hoje nós capota o bonde das perversas De Juju na rave, atiça as baby e o clima esquenta Donatas Felipe e Dog Beach, elas não aguentam No baile de favela, a tchuca brotou Com essa amiga perversa, no mega embrasou Se envolveu com os baló de SC E com a rapa, ela infetissou Sem topos maloca de SC E com a rapa, ela infetissou E com a rapa, ela infetissou Tchuca brotou, tchuca brotou, tchuca brotou Oi!